das produções inscreva-se e deixe seu joinha que a gente vai se tornar A gente vai se tornar Sem compromisso Adolescentes e muitos sabemos A família dela adora Os bambulhos da bambuia A gente vai se tornar 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 Ela só tem 20 anos A voz está nos envolvidos A maconha é uma besta vida Ela está sem compromisso Adolescentes e muitos até A família dela adora O bambulho da bambuia A gente vai se tornar Eu quero escutar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Toda semana ela pode sentar Eu vou te machucar 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 Eu vou te machucar